Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início à novena, nove meses com Maria. Novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Iniciamos dia 25 de março e o término será dia 25 de dezembro. Hoje, 23 de maio. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim do Espírito Santo, encher os corações dos vossos cieis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão do dia. Pensando em Isabel e Zacarias, eu recordei uma passagem do profeta Ezequiel de que gosto muito. Eis o que diz o Senhor. Pegarei o mesmo da copa do grande cedro, dos cimos de seus galhos, cortarei um ramo, e eu próprio o plantarei no alto da montanha. Eu plantarei na alta montanha de Israel. Ele estenderá seus galhos e dará fruto, tornar-se-á um cedro magnífico, onde aninharão aves de toda espécie, instaladas à sombra de sua ramagem. Então todas as árvores dos campos saberão que sou eu, o Senhor, que abate a árvore soberba e exalta o humilde arbusto, que seca a árvore verde e faz florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Reler coisas antigas que escrevemos nos dá uma dimensão do quanto mudamos ou ainda precisamos mudar. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e a escolhesse para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamar-se Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e apresente a graça que você tanto deseja alcançar. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia E aumentai a nossa fé Abençoei o Santo Padre, o Papa e todo o clero Abençoei os nossos sacerdotes Abençoei todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus Abençoei as nossas famílias Dá-nos saúde, paz e conversão Ó Maria que pela obra do Espírito Santo Concebestes o Salvador, rogai por nós Estivemos e permanecemos reunidos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém